Baby First! Clique no botão de inscrição abaixo! Como você faz? Junte-se a nós aqui no Baby You! E se é tão divertido! É seu aniversário hoje, Peekaboo! Vamos ver o que está na mesa de festa! Uau, Peekaboo! Tem tantos presentes! Este é um quadrado! E este também! E este! E a grande surpresa! Uau! Feliz aniversário, Peekaboo! Seu bolo de aniversário também é quadrado! Agora é hora de abrir o presente! Olha que presente fantástico! Olha, os cubos são todos em forma de quadrado! Quadrado! Feliz aniversário, Peekaboo! Olhe através das janelas quadradas! É uma festa de aniversário! Em cima da mesa, um monte de caixas tem quadrado pra todo lado! Sopre as velas do bolo quadrado! Sopre bem forte! Que divertido! Chegou a hora de abrir os presentes, todos quadrados e coloridos! Olhe através das janelas quadradas! É uma festa de aniversário! Em cima da mesa, um monte de caixas tem quadrado pra todo lado! Sopre as velas do bolo quadrado! Sopre bem forte! Que divertido! Chegou a hora de abrir os presentes, todos quadrados e coloridos! Olá, Bonnie! Seu pincel mágico se escondeu de você! É melhor encontrá-lo! Onde vai procurar primeiro? Talvez esteja embaixo da cama! Veja! Está escuro ali! E claro, aqui! Escuro? Claro! Seu pincel não está aqui! Talvez esteja no armário! Vamos ver! Está escuro ali dentro! E claro, aqui fora! Escuro? Claro! Seu pincel também não está ali! Será que está na janela? Vamos ver! Consegue ver o céu lá fora? Está escuro! É noite! E é tão bonito! Veja, Bonnie! Ali está o pincel mágico! Do lado de fora! Encontramos! Brincar de esconder foi tão divertido! Tchau, tchau, Bonnie! Tchau para vocês! De dia o sol deixa tudo claro Sempre nos iluminando Vagalumes estão voando Na noite escura estão brilhando Temos lâmpadas e também velas Ajudando a enxergar Mas você, quando for acampar Não se esqueça da lanterna levar De dia o sol deixa tudo claro Sempre nos iluminando Vagalumes estão voando Vagalumes estão voando Na noite escura estão brilhando Temos lâmpadas e também velas Ajudando a enxergar Mas você, quando for acampar Não se esqueça da lanterna levar O primeiro sorriso O primeiro passo O primeiro aplicativo First apresenta Os primeiros vídeos Jogos educacionais Músicas As primeiras amizades do seu bebê Todo o conteúdo para seus pequenos Em um só aplicativo First procure já nas App Stores por BF100 Oi, olá, pinguim! Como você está hoje? Vamos dar uma volta? Um, dois, três, quatro, cinco Essa aqui é a sua cidade Um, dois, três, quatro, cinco Você gosta de brincar com bolas de neve? É tão divertido? Um, dois, três, quatro, cinco Pinguim, esses são os seus amigos? Um, dois, três, quatro, cinco Cinco, cinco pinguins amigos Minha nossa, quanta diversão! Pinguins gostam de nadar Pinguins gostam de nadar Conte um, dois, três, quatro, cinco Igros redondos são de gelo Um, dois, três, quatro, cinco Legal! Bolas de neve estão no ar Um, dois, três, quatro, cinco Olha lá! Pinguins a passar Um, dois, três, quatro, cinco Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olá, Tilly! Hoje vamos visitar a savana Muitos dos seus amigos animais vivem na savana Vamos visitar eles juntos Olha o leão! Ele é o rei dos animais O leão gosta de rugir Seu amigo leão tem dentes afiados e uma longa e bela juba Esta é uma zebra A zebra tem listras brancas e pretas Não existem duas zebras iguais E é assim que a bebê zebra pode identificar a sua mamãe Uau! Olha aquela girafa Ela é tão alta As girafas têm pescoço comprido E elas têm pintas para ajudar a se esconder entre as árvores Sua amiga girafa gosta de comer folhas do topo das árvores Aí vem seu amigo elefante Os elefantes têm orelhas grandes e tromba comprida Os elefantes usam sua tromba para beber água Você ouviu isso? É o barrido do elefante É tão alto Olha, Tilly! Um tigre! Os tigres são como gatos Mas muito, muito maiores A maioria dos tigres são listrados O seu amigo tigre pode correr muito rápido Foi tão divertido visitar a savana com você, Tilly Você tem amigos maravilhosos Tchau! Tchau, Tilly! Animais são tão legais Sejam grandes ou pequenos demais No céu, na terra ou no mar E até no nosso lar A zebra tem listas pretas e brancas Girafas vêm a grandes distâncias Grande e largo é o elefante E o leão tem juba gigante Animais alegram o meu coração Brincar com eles é maior diversão O que tornou a gente é maior a path Cubicamente Abaão Vamos ver Continuar Mas explorando Com oio Evangelâncias As youtube As As Sequenia As O primeiro sorriso, o primeiro passo, o primeiro aplicativo. First apresenta os primeiros vídeos, jogos educacionais, músicas, as primeiras amizades do seu bebê. Todo o conteúdo para seus pequenos em um só aplicativo. First, procure já nas App Stores por BF100. You, you, como você faz, junte-se a nós, aqui no Baby You. Pequeno e grande. Olá, Harry e o coelho. Vejo que sua mãe lhe trouxe para o mercado. O que você está comprando? Você precisa comprar alguns tomates? Você tem tomates grandes e tomates pequenos. O que você vai escolher? Isso é um tomate pequeno. E isso é um tomate grande. Pequeno e grande. Vejo que você decidiu pegar o pequeno. E aqui é o seu legume favorito, cenouras. Olha, há cenouras grandes e cenouras pequenas. O que você vai escolher? Esta é uma cenoura grande. E esta é uma cenoura pequena. É melhor você pegar cenoura grande. Coelhos gostam de comer cenouras grandes. Eu tenho uma ideia, Harry. Que tal você trazer para sua mãe algumas flores? Ela vai ficar tão feliz. Há buquês grandes e buquês pequenos. O que você vai escolher, Harry? Pequeno buquê e grande buquê? Buquê grande. É melhor você levar para sua mãe um buquê grande de flores. Foi ótimo comprar coisas grandes e pequenas com você. Adeus, Harry. Adeus, todo mundo. Na minha rua, há uma grande mansão. Ao lado, está uma pequena casa marrom. No meu quarto, vive um grande urso de pelúcia. Na casa, um pequeno rato cinzento. Meu pai dirige um pequeno trator novo. Minha mãe, tem um grande caminhão velho. No quintal, tem um gatinho uns pequenos. No lago, um grande pato branco. Na minha rua, há uma grande mansão. Ao lado, está uma pequena casa marrom. No meu quarto, vive um grande urso de pelúcia. Na casa, um pequeno rato cinzento. Meu pai, dirige um pequeno trator novo. Minha mãe, tem um grande caminhão velho. No quintal, tem um gatinho uns pequenos. No lago, um grande pato branco. Olá, pessoal. Cavalo do arco-íris, onde está você? Você quer jogar Eu Vejo? Vamos começar. Eu vejo com meus olhinhos objetos vermelhos. Está certo, vermelho. Um morango vermelho e um tomate vermelho. Você é bom. Vamos continuar. Eu vejo com os meus olhinhos objetos amarelos. Obrigado, cavalo arco-íris. Você viu o sol amarelo e a banana amarela. Amarelo. Agora vamos para o final do nosso jogo. Eu vejo com meus olhinhos objetos azuis. Maravilha, cavalo arco-íris. Tivemos um jogo muito legal de Eu Vejo, com as cores vermelha, amarela e azul. Não vejo a hora do próximo jogo. Adoro brincar no parque, eu te asseguro. Mas quando está dia, não escuro. O pelo do gatinho é branco e bonito. E do seu amigo é preto, quase não acredito. Eu tenho em minha cama lindas toalhas. Quem não tem? Em tom vermelho claro e mais escuro também. Eu gosto de doces de toda cor. Verde claro e escuro, quanto mais melhor. Adoro brincar no parque, eu te asseguro. Mas quando está dia, não escuro. O pelo do gatinho é branco e bonito. E do seu amigo é preto, quase não acredito. Eu tenho em minha cama lindas toalhas. Quem não tem? Em tom vermelho claro e mais escuro também. Eu gosto de doces de toda cor. Verde claro e escuro, quanto mais melhor. O primeiro sorriso. O primeiro passo. O primeiro aplicativo. First apresenta os primeiros vídeos. Jogos educacionais. Músicas. As primeiras amizades do seu bebê. Todo conteúdo para seus pequenos em um só aplicativo. First, procure já nas App Stores por BF100. Peekaboo! Estou te vendo. Peekaboo! Que dia maravilhoso para ir ao parque. Estou te vendo andar de triciclo com rodas grandes. As rodas são círculos. Olhe! Existem muitas bicicletas diferentes com muitas rodas diferentes. Eles são todos círculos. Peekaboo! Agora é hora de experimentar o skate. Você é bem rápido nesse skate. As rodas são círculos. O bebê está segurando um balão, que é um círculo. As colheres de sorvete são círculos. As maçãs nas árvores são círculos. Até o sol é um círculo. Tem muitos círculos no parque hoje. E aí... E aí... Existem círculos ao nosso redor. Nas rodas circulares das bicicletas. Nas rodas de carrinhos e skate Eles não são todos parecidos As maçãs nas árvores são círculos E os balões são círculos também E no céu, o sol é um círculo E também é claro, o picaboo Existem círculos ao nosso redor Nas rodas circulares das bicicletas Nas rodas de carrinhos e skate Eles não são todos parecidos As maçãs nas árvores são círculos E os balões são círculos também E no céu, o sol é um círculo E também é claro, o picaboo Oi, todo mundo! Oi, Larry! Hoje está um lindo dia para a campi Vamos acampar! Olha, Larry! É de dia! O sol está brilhando no céu Os pássaros estão voando E há luz do lado de fora É dia! Bom dia! Bom dia! O que você faz durante o dia? Eu aposto que você gosta de jogar Com seus amigos durante o dia Eu vejo que você está cansado, Larry Você teve um dia cheio Agora é noite O sol desapareceu A lua está agora no céu As estrelas estão brilhando no céu É noite O que você faz à noite? Todo mundo está cansado E eles dormem de noite Boa noite, Larry Amanhã será novamente dia e noite Boa noite Boa noite, todo mundo! Olha o sol Lá fora brilhando Adeus noite É o dia chegando De dia vamos brincar De pegar Cada raio de sol A brilhar A noite vem Nem sei Nem sei de onde E o sol Novamente Se esconde Em seu lugar Fica a lua sorrir Dizendo a todos É hora de dormir Olha o sol Lá fora brilhando Adeus Noite É o dia chegando De dia Vamos brincar De pegar Cada raio Cada raio De sol A brilhar A noite vem Nem sei De onde E o sol Novamente Se esconde Em seu lugar Fica a lua sorrir Dizendo a todos É hora de dormir O primeiro sorriso O primeiro passo O primeiro aplicativo First apresenta Os primeiros vídeos Jogos educacionais Músicas As primeiras amizades do seu bebê Todo conteúdo para seus pequenos Em um só aplicativo First procure já nas app stores Por BF100 Junte-se a nós Aqui no Baby U Junte-se a nós Aqui no Baby U Em cada jogo Brincadeira Tem algo divertido Pra aprender Junte-se a nós Aqui no Baby U Números e palavras Leões, pinguins E outros mais Junte-se a nós Aqui no Baby U O número 2 Boa tarde, pinguim Estou vendo o que você está comprando É quase hora do almoço O que você está comprando? Dois rocamboles Uma Duas Duas caixas de leite Gostoso! Uma Duas 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 maçãs Um Dois 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 deliciosos Biscoitos Um Dois Pinguim Você tem Dois rocamboles Duas caixas de leite Duas maçãs E dois biscoitos Tenha um bom almoço Duas maçãs vermelhas pra comer Dois biscoitos Uma delícia Leite em caixa Para beber Dois rocamboles Para as crianças Dois Dois leites Para matar a sede Dois rocamboles Para comer Primeiro Duas maçãs Para ficar Bem forte Dois biscoitos Para a canção Acabar Dois Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto